Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira na Planet Dance tem mais uma super festa na tradicional Sexta Mix Planet. Junte geral e vem para a Planet Dance. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita.